Oi meninas, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai fazer um vídeo para vocês, mostrar o meu material escolar do quarto semestre da faculdade, que é meu último semestre. Para quem não sabe, eu não fiz um vídeo ainda falando com o material assim, mas se eu terminar a faculdade, eu vou falar para vocês que, para quem não sabe, já falei no meu vídeo anterior do terceiro semestre, eu mostrei o meu material e tudo. Eu estou fazendo faculdade de logística, só que não é faculdade normal, com 4, 5, 6 anos de dificuldade. A minha são só 2 anos, graças a Deus. E ela funciona como se fosse qualquer outro curso superior, como de 5 ou 6 anos. O meu é o mais reduzido, mas do mesmo jeito que ele conta, como superior. Então, ano que vem, ou outro ano assim, vamos ver como vai funcionar. Eu quero fazer outras faculdades e tal, que eu vou contar para vocês depois. Quem sabe eu ainda não faça no venda, né? Não sei, eu vou ver certinho. Mas, então, como eu falei, eu estou no quarto semestre. Eu comecei dia primeiro, que foi o dia que começou o venda, que começou a minha faculdade de volta. Então, eu vou mostrar para vocês, eu não comprei muita coisa, porque é o último semestre. É muita coisa que eu preciso, eu já tenho desde o ano passado. Eu não me gosto de ficar comprando muita coisa assim, sabe? Então, é coisa simples, porque eu comecei a pensar mais e não faz tão sentido comprar uma coisa tão cara, uma coisa tão normal. Então, o que eu comprei foi caneta, borracha e o caderno, só. Eu não vim de comprar caderno nem nada, mas eu teria 5 matérias de semestre. Só que esse semestre, ele não vai ter aula de sexta-feira, então são 4. E as matérias que eu tinha no meu outro caderno, que foi o meu terceiro semestre, que muita gente assistiu esse vídeo. Ele tinha, acho que, 3 ou 4 matérias só sobrando. E eu esqueci que eu ia ter só 4 matérias de semestre. Então, eu achei que não ia dar e fui lá e com o meu outro. Mas, enfim, é melhor, né? Porque começa tudo numa lista, fica misturado. Então, eu comprei outra. Então, eu comprei essa borracha aqui, que eu amo, gente. Eu amo essa borracha. Eu já tinha umas duas, três dela. Eu gosto muito, então eu comprei uma nova. Eu já usei, eu acho que isso é uma nova quantidade. Então, eu comprei ela. Ela foi menos de 3 reais, eu acho. E eu comprei 3 canetas, azul, preta e vermelha. Eu não tinha preta vermelha, então eu comprei porque é pelo menos sem ter uma carta vermelha. E eu comprei de ponta fina, ela é ponta fina, plena. E eu tô gostando da tecla dela, eu gostei. E foi isso que eu comprei. 3 canetas, a borracha e o caderno. O caderno que eu comprei foi esse aqui, que eu achei bonitinho. Foi o mais bonitinho que eu achei. E ele é da comida, então comida é vida. Então, caderno, comida, faculdade, assim, dá um pé de embora e comer. Então, eu comprei esse caderno aqui. Acho que ele foi 16,50 mais ou menos. E eu achei ele barato que o que o outro. Acho que eu paguei 30 e poucos reais. Ele é lindo, aquele caderno. Mas, acho que eu não tenho necessidade dele de comprar um caderno tão caro. Pra, só por ser bonito, né? Mas isso também eu achei bonitinho até. Tem uns outros modelos aqui, não tô vendo aqui. Mas, o que tinha lá que eu achei bonito foi isso aqui. Desses outros que tem aqui atrás, não tinha nenhum. Então, esse eu gostei. E eu fiz esses coletinhos bonitinhos. Eu gostei bastante. A folha dele é simples, não tem nada demais. Aqui ele é rosa. Ó, aqui ele é escrito aqui. Ó, a folha dele é simples, não tem nada escrito. O que, por partes, é bom. E são 10 matérias que eu já era bom. E eu uso esse 4, né? É mais isso aqui. Então, eu não queria comprar 4 cadernos, né? Porque seria muito mais fácil. Então, eu já usei algumas matérias. Eu usei 3 matérias pra estar escrevidas, não quero ser verdade. Na quinta-feira, que eu tenho um professor novo. Eu não fui do Perjona. Perjona, não. Não deu tempo. Mas, então, eu fiz caderno. Eu fiz tantas folhas. E eu não vou colocar nem metade dele, eu acho. Não sei. Não sei como é que isso é. Porque eu tenho matérias que eu uso muito mais. No outro caderno, eu tirei... De uma matéria, eu usei duas ou três matérias do caderno, sabe? Então, depende muito. Então, é bom você comprar uma maior. E também, não é uma coisa que eu comprei, mas é uma coisa que eu vou usar. Que a gente usa bastante. É a calculadora. Eu tenho essa que eu comprei, acho que no começo do ano, que é ano passado, não lembro. Não, meio do ano passado eu acho que eu comprei ela. E a gente usa muito pra fazer cálculos, tudo. A gente não vai usar muito mais, mas não vai usar. Então, é sempre bom, né? Deixar dentro da bolsa. E a gente deixa dentro da bolsa já. Então, é isso. É um vídeo super simples. Só pra mostrar pra vocês o que eu vou usar nesse semestre. E se vocês quiserem que eu faça o vídeo da minha faculdade nesse vídeo. E agora, deixe aqui nos comentários o que eu faço. Um gritinho fácil. Então, é isso. Clique no gostei aqui abaixo se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Combinado nas redes sociais. Fico sempre abaixo no bloco de informação. Então, é isso. Clique no gostei se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.